Bom dia gente, estamos mais uma vez aqui na Feira Livre de Olho d'água de dentro Mercado público aí Mercado de carne aqui Carne ali Vamos filmar a Feira Livre Manta Feira Vai a Feira Livre aqui Dio de lago dentro Boa meu filho, tudo bom Olha a batata aí Batata, uva Olha os temperos ali Bom dia, tudo bem Olha ela aqui Tudo bem Aí, toma Eu já vi Manu A Feira está lotada hoje A Feira está lotada Vamos lá na loja de Baiana Olha umas goma aí Comi massa Eu quero ver aquele vídeo de Sarim Conte lá na praça Bom dia irmão Olha ela aqui Bom dia meu irmão Tudo bem Tudo bem Tudo bem que você está Estamos aí de novo na luta Graças a Deus Fica com Deus Olha Que vai lá na luta Que vai lá na luta Olha o pastel Aê bonitão Aê Olha o que vai lá na luta Olha o que vai lá na luta Vem luta aqui ó A tarde e na hora aqui ó Bom dia tudo bem Olha aí ó Olha o que vai lá na luta Vamos lá, vamos lá. Aí, elas só querem agora. Cadê o Gerócio? Não veio hoje não. Não veio hoje não, Gerócio. E aí, primo. Você está bom, né? Oxe, está armado, é? É o jeito. Está brabo hoje, olha. O cabo desse tamanho aqui tem que enfrentar ele com uma arma. Porque a queda é maior. Fácil isso não. Olha aqui o cabo de enxada aí. Aqui tem, olha. Cabo de enxada aqui. Cabo de enxada aqui. Cabo de enxada aqui. Vamos comprar, olha. Olha o fogão. Fugareira aí. Fugareira. Aqui tem, meu patrão. Cabo de enxada. Tem carroça para vender. Carroça de Jego aí. Vai vender até a carroça. Vou vender. Eu tenho... Desenrolado mesmo, donado. É bom que o pessoal veja aí mesmo. Porque se quiser comprar, Ah, para o ninja. Nem olha aqui dentro. Olha. A carrocinha de burra aí para vender, olha. Nova zero bala. É zero bala, olha. Tem para vender também, viu? Olha. É zero boa. Zero bala. Tem ferro. Tem ferro de enxada. Tem ferro de enxada. Quem tiver interesse aí, procura o ninja aqui em Olho d'água. Olha. Olha aqui, esse me enxada. Olha. Olha aqui, olha. Ferro. Segurança total. Está vendo aí, gente? Tem vai-gaião laçando ela. Dois vai-gaião. Agora, vou fazer. Vou fazer a propaganda que o cara vê. Pode comprar aqui em Olho d'água que eu vendo. Viu? E se quiser comprar o Jeco com tudo, eu vendo. Eu vendo venda não. Venda... Compre a tona. Tem a cangaia também. O bicho é desenrolado. Olha lá. Olha. Compre a tona. Venda até o burro. Vem. Deixa o cara ver. Olha aqui, pessoal. Melancia, milhinha. Essa é a feira livre aqui do Distrito de Olho d'água. Tem o tio Pernambuco, gente. Valeu? Olha. Favinha aí na hora. De Buiana aí na hora. Boa. 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 Boa, boa não. Boa. Obrigado.